Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite para estar aqui hoje e também para amenizar a comissão organizadora por colocar um evento tão rico como esse e trazer esse evento para a gente esses dois dias. Então, vou falar sobre uma bactéria contra o Zika. E aqui a gente mostra uma série de diferentes espécies de insetos que contém a volbáquia. A volbáquia é uma bactéria naturalmente contra a natureza, até 60% dos insetos do mundo inteiro contém essa bactéria. É uma bactéria que é passada das mães para os seus filhos através dos ovos, uma bactéria intracelular, e se o inseto morre, a bactéria também morre. Ela não se mantém na natureza fora de células. A gente fez um estudo em três cidades, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus, e a gente viu que de 194 espécies de insetos, 120 estavam positivas para a volbáquia. Para vocês verem como é comum na natureza. Entre elas, várias espécies de mosquitos, como o Culex, que é naturalmente infectado, o Aedes albopictus também, mas não se sabe por que o Aedes aegypti não contém a volbáquia. Então, foi feito um estudo, começou em 2005, lá na Austrália, para poder, então, tirar a volbáquia da drosófila, melanogástea, e colocar nos ovos de Aedes aegypti. Aqui era um vídeo, mas não está passando nesse computador, só mostrando que foi feita a injeção dos ovos, dos embriões de Aedes aegypti, e depois de mais de 10 mil tentativas, se conseguiu uma linhagem de Aedes aegypti com a volbáquia. A partir desse momento, só pelo cruzamento com outros insetos, você consegue passar, então, a bactéria para as outras populações. Não precisa mais fazer esse processo. A gente descobriu que, ao conter a volbáquia nos Aedes aegypti, a gente conseguiu, então, bloquear a transmissão, a replicação do vírus dengue nos mosquitos. Isso aqui é um tecido de Aedes aegypti, corpo gorduroso, quando eles são infectados por dengue em vermelho, e esses mosquitos aqui em verde, aqui contendo o volbáquia em verde, também foram infectados com dengue, mas eles não têm, praticamente não têm, a gente não vê infecção viral nesses mosquitos. Esse projeto começou na Austrália, é coordenado pelo Dr. Scott O'Neill, lá de Universidade de Monash University, em Melbourne, e já está hoje no Vietnã, na Indonésia, também aqui no Brasil desde 2012, e também na Colômbia. Um pouquinho sobre o projeto internacional na Austrália, as primeiras solturas foram realizadas em 2011, por cerca de três meses, no começo de 2011, por cerca de até março de 2011. Até hoje, se a gente volta lá, essa população ainda se mantém praticamente 100% de infecção com volbáquia, o que dá, mostra a autossutentabilidade do método. Então, nesse caso, um pouquinho diferente do que a Margareth mostrou anteriormente, a nossa ideia é fazer a substituição da população de mosquitos. Você tem uma, não é para repressão, supressão de população, vai ser uma substituição de mosquitos, e por mosquitos que não vão transmitir o vírus. Outra, o que eles se tentaram na Austrália, foram em cidades maiores, aqui é uma cidade de Townsville, que tem mais de 100 mil habitantes, e eles fizeram um trabalho que durou mais de dois anos, mostrando, então, que foi possível conseguir colocar a volbáquia praticamente na cidade toda. É feita da seguinte maneira, tem todo um trabalho de engajamento da população, explicando o projeto, depois você vem com mosquitos com volbáquia, vai caminhando pela cidade inteira. Então, os resultados são bastante promissores, como vocês podem ver nesse mapinha, mostrando que, quanto mais escuro, é a maior quantidade de mosquitos com volbáquia nessa localidade. Tanto na Austrália, como no Vietnã, como na Andonésia, que o trabalho já começou há mais tempo, não houveram casos cometidos na localidade, quando os mosquitos estavam já com volbáquia naquelas localidades. Então, mostrando, então, indiretamente, que mosquitos com volbáquia podem diminuir a transmissão local de vírus nessas localidades. Aqui no Brasil, vou falar um pouquinho do que a gente faz. A gente testou os nossos mosquitos. Então, a gente importou ovos de mosquitos com volbáquia da Austrália, após sete cruzamentos com populações brasileiras, a gente tem populações de mosquitos brasileiros, Aedes aegypti, com volbáquia. E aí a gente testou a competência vetorial contra isolados de dengue. Vou mostrar só um exemplo, por causa do tempo. A gente fez comitê de ética para poder fazer coleta de sangue de paciente lá de contagem, em Minas Gerais. Trazia para o laboratório, em alguns casos, até depois de 24 horas do sangue ser retirado do paciente. Colocava em alimentadores artificiais aqui em membranas. E aí a gente via se esses mosquitos estavam ou não infectados. Aqui a gente mostra um isolado de dengue 1. O que a gente mostra aqui? A gente tem a cabeça mostrando, então, a disseminação do vírus e o abdômen dos mosquitos, sete dias e 14 dias. Esse aqui são sete dias e 14 dias depois da infecção. O que eu quero que vocês olhem aqui, desses primeiros mosquitos são mosquitos de campo, em verde. Os mosquitos em preto são mosquitos que já tiveram volbaque um dia, mas foram curados com tetraciclina para tirar a bactéria. E o que eu quero mostrar para vocês são os mosquitos em vermelho, que a gente está vendo aqui o número de cópias de dengue. Nesses mosquitos, tanto na cabeça como no abdômen, vocês veem que há uma redução significativa quando a volbaque está presente. Então, em vermelho é quando a volbaque está presente, sete dias e 14 dias. Então, aqui também, na cabeça, a gente não tem praticamente mosquitos positivos 14 dias depois. Mostrando, então, que nossos mosquitos brasileiros são capazes de bloquear isolados aqui do Brasil, para dengue. E para a zika, a gente está aqui em um simpósio de zika, eu queria mostrar um pouquinho. Isso aqui são dados ainda não publicados, os outros que eu também acabei de mostrar também não são. Isso aqui foi feito por colaboradores do programa internacional. Isso aqui foi feito com um vírus muito tempo cultivado em laboratório, não é isolado novo. O que mostra aqui? São mosquitos em verde, aqui a gente pode ver mosquitos com volbáquia, seis dias, nove dias, treze dias após a infecção, a porcentagem de infecção desses mosquitos aqui no intestino e aqui na glândula salivar. Vocês veem que quando a volbáquia está presente, que é a W-mel, aqui essa cepa, a gente tem, então, muito menos infecção nos mosquitos comparado com mosquitos de campo, que é o WT, o Wild Type. A gente conseguiu, em colaboração, tanto com o IEC, com o Dr. Pedro Vasconcelos, e também, mais recentemente, aqui com a casa, com a Marli Tenório, a gente conseguiu acesso de isolados do Brasil. A gente tem resultados muito preliminares, a gente ainda está processando esse material, mas eu vou mostrar resultados de apenas nove, dez mosquitos que a gente tem até hoje, isso foi feito semana passada, de mosquitos inteiros, a gente alimentou oralmente do vírus, então, isolado aqui no Brasil, e a gente mostra o seguinte, quando não tem volbáquia, o que acontece? Isso aqui são mosquitos de campo, lá da Urca, do Rio de Janeiro, a gente vê que 90% está positivo, isso aqui é mosquito inteiro, sete dias após a infecção, e isso se repete, mosquito inteiro, 14 dias após a infecção. Mas, quando a gente tem a volbáquia, sete dias a gente tem todo mundo, está negativo, e também para 14 dias a gente não vê nenhum mosquito positivo. Esses resultados, estou falando, mais uma vez, muito preliminares, mas a gente, até o final de semana que vem, a gente vai ter bastante dado para poder ainda mostrar isso. Esse trabalho foi feito pelo Everton, está sendo feito pela Marcele e pelo Fernando, lá de René Rachu. O que a gente faz também no Rio de Janeiro? A gente tem uma equipe grande de entomologia que faz monitoramento de mosquitos em algumas localidades, e também vê a disseminação, coleta de mosquitos nas áreas que a gente solta mosquitos com volbáquia. A gente tem um trabalho bastante grande de engajamento comunitário, a gente informa sobre o projeto, a gente interage muito com escolas, com associações de bairro, traz a comunidade para o laboratório para mostrar o projeto, como funciona. A gente tem um comitê comunitário também que nos dá norte de como agir perante a comunidade, isso é muito importante, e nossos stakeholders de todos os bairros que a gente trabalha. O material de comunicação também é feito pela Fio Cruz do Rio de Janeiro, pela equipe da Raquel Aguiar, lá do IOC, e é um trabalho bastante importante também para a gente ter transparência do projeto, mostrando que a gente não é a solução de todos os problemas, e também garantir que a informação seja passada corretamente. A gente teve provação regulatória, tanto da Anvisa, como do Ibama, quanto do Mapa, para poder ter o RET, para a gente soltar mosquitos, a gente solta machos e fêmeas em campo e em ambiente urbano. A gente teve também apoio, a aprovação do CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, para poder também soltar mosquitos em ambiente urbano. A gente trabalhou inicialmente em quatro localidades no Rio de Janeiro, e a gente iniciou o trabalho na localidade de Tubiacanga, que é na linha do Governador. A ilha de Tubiacanga, um pedaço do Tubiacanga é bem pequeno, cerca de 3 mil pessoas, moram em torno de umas 700 casas. A gente soltou, em setembro de 2014, cerca de 10 mil mosquitos por semana, machos e fêmeas, por 23 semanas a gente fez esse processo. Na verdade, nesse caso, foram 20. Então, a gente começou semana 1 aqui, o que a gente vê? É a porcentagem de mosquitos positivos com Vobac, aumentando a partir da primeira semana que a gente faz a soltura, até 20 semanas. A gente teve um aumento gradual, a gente chegou a 65% dos mosquitos positivos naquela localidade, e aí a gente parou a soltura e começou o processo de monitoramento. Quando a gente continua coletando os mosquitos, traz para o laboratório, vê se eles estão positivos para Vobac ou não. A gente viu uma queda gradual nesse processo, e chegou a cerca de 15% por volta do meio do ano passado. As causas que a gente acha que aconteceram foram, a gente teve um clima muito atípico no final de 2014 para 2015, e 15% a temperaturas extremamente altas e nenhuma chuva por dois meses. Em algumas localidades, tinha 47 graus acontecendo lá no Rio de Janeiro. Outra causa, a gente acha que aconteceu, foi em relação à resistência à inseticida, porque ao soltar nossos mosquitos, que eram mais suscetíveis, houve utilização de inseticida pelas localidades, e aí nossos mosquitos morriam mais do que os mosquitos selvagens, que eram mais resistentes. A gente fez um processo, isso daqui, a gente fez, como que a gente solucionou esse problema? A gente fez coletas de macho do campo, então o campo, se a gente olha para o genótipo de KDR, que leva resistência às mutações, para resistência à piretroide, por exemplo, a gente vê aqui, os machos de campo, eles têm, praticamente são totalmente resistentes, tem as mutações R1 e R2, esses daqui são os nossos mosquitos, que a gente começou a soltar na época de setembro de 2014. Aqui em azul, são mais suscetíveis. Com o cruzamento, a gente chegou na população B3, que era muito semelhante a esses mosquitos aqui de campo. A gente não fez um supermosquito, a gente não fez um mosquito que era mais resistente do que mosquitos de campo, mas sim bem semelhante ao mosquito do campo, para ter a mesma chance de sobrevivência. E aí a gente mostra resultados parciais, a gente fez novas liberações a partir, voltou para a Tubiacanga, perguntou se a gente podia soltar mais mosquitos, começou em agosto do ano passado, e a gente finalizou esse processo em janeiro. E aqui são os resultados parciais, que estão mostrando bastante promissores para a Tubiacanga. Aqui a gente mostra o mapa, cada círculo desse é uma BG, que é uma armadilha coleta adultos, e quanto mais verde, mais mosquitos com volbáquia tem naquela armadilha sendo coletados. A gente também fez um outro processo em Jurujuba, em Niterói, que é do outro lado da ponte do Rio de Janeiro, usando esse sistema novo de soltura de ovos. Então é fazer nesse pequeno balde, nesse pequeno balde a gente coloca água, uma fitinha de ovos com volbáquia, e comida para as larvas, esse balde é lacrado, e depois de 15 dias, 10 a 15 dias os adultos começam a emergir, sair por esses orifícios aqui, e aí eles vão para o campo e vão cruzar com os mosquitos da natureza. Esse processo facilita bastante a logística, a gente pode enviar ovos para outras localidades, e tem funcionado muito bem. Aqui mostrando exemplos de onde são instalados, nas casas, debaixo de tanque e outros exemplos, e aqui o mosquito saindo pelo orifício do baldinho. A gente fez vários testes para ver se esses baldinhos não iam servir como criadouros, mas em nenhum caso virou criadouros de mosquitos, por causa do tempo que a gente deixa no campo. Aqui são os resultados parciais também de jurujuba, também vocês veem que grande maioria das armadilhas que a gente coloca ali para coletar os adultos já estão praticamente em verde, mostrando que a volbáquia está presente em grande número na natureza. Em breve a gente vai fazer a liberação dos resultados, mas a gente tem um compromisso de liberar os resultados para a comunidade primeiro, por isso que eu não estou no fado de resultados aqui para vocês hoje. A gente está pensando, já conversando com o ministério, com financiadores, em uma expansão do projeto, a gente está dando um exemplo, não tem nada fixo ainda, a gente não tem nenhuma localidade ainda estabelecida e decidida, mas, por exemplo, um exemplo que a gente poderia dar seria fazer a expansão em Niterói, e aqui mostrando o mapa de Niterói, que tem cerca de 490 mil habitantes, e lá a gente poderia fazer, pelo histórico de dengue da cidade, a gente poderia também fazer uma busca ativa de casos com clínicas da saúde, para poder ver epidemiologia, o impacto sobre a doença depois de um tempo, e aí ter dados práticos de eficácia desse trabalho. Eu queria agradecer os nossos financiadores e parceiros, Fio Cruz, nossos financiadores externos, da Fundação Bimina Gates, o Ministério da Saúde, TECIT, SVS, CNPQ, e também nossos parceiros do dia a dia, que são as Secretarias de Saúde, tanto do Rio como de Niterói. Agradecendo toda a equipe, tanto de Belo Horizonte como do Rio de Janeiro, tem mais de 45 pessoas no Rio de Janeiro trabalhando nesse projeto. Muito obrigado.